Olha, um dia de portal é um dia para você conversar com o melhor de você, com a sua alma, com a sua essência. Por quê? Esse nosso conjunto que está aqui na Terra, nosso corpo físico, nosso duplo etérico, nossos campos, o mental, o emocional, e também essa parte, essa partícula espiritual que a gente precisa para ter a experiência daqui da Terra, esse conjunto é o que fica aqui. Mas existe uma matriz nossa, uma espécie de nave-mãe, eu gostava muito de explicar isso quando eu administrava meus seminários de reiki, existe uma nave-mãe, você tem uma matriz em algum ponto desse universo, e lá estão todos os seus registros, todas as suas experiências, ali é a sua fonte. Quando você se conecta num dia de portal com o céu, com o sagrado, você está se conectando com o melhor de você. Você consegue conversar com a sua alma, com a sua essência, você acessa, olha que verbo forte, você acessa toda essa fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Todo mundo sabe o que é chip, todo mundo sabe o que é chip, né? Você pega o seu celular, ele tem um, tem algumas pessoas que têm até mais de um chip, né? O chip que é aquele dispositivo que permite que você faça uma ligação telefônica, que você mande mensagens, que você use dados de internet. Então, o chip é algo que te conecta, correto? E se eu disser para vocês que a gente também tem um chip, nós temos um chip poderosíssimo, nós temos um chip chamado glândula pineal. Glândula pineal, ela fica exatamente assim, se você fizer um tipo de linha aprofundando aqui na sua cabeça e aqui de lado para o centro, bem lá no meio, nós temos o nosso chip. A nossa glândula pineal, que dizem os estudiosos, em tempos muito remotos, era o nosso terceiro olho. Então, a anatomia da glândula pineal é muito parecida com a do nosso olho. Ela tem cristais, aliás, são cristais de apatita. E por ter cristais, só por isso, ela já tem elementos muito conectores. Mas, enfim, infelizmente, muitas pessoas não usam esse chip. Esse chip está lá, mas está absolutamente calcificado. A pineal, muitas vezes, pode calcificar. E aí, você precisa colocar a sua pineal de novo no papel dela, de fazer com que você se conecte com todas essas forças universais. Quando você estiver meditando, quando você estiver orando, você vai dar o start na sua glândula. Você vai pensar que você tem esse chip e que todas as respostas estão exatamente em algum lugar desse cosmos e você pode acessar. Os dias de portal são muito facilitadores para isso. Por quê? Porque a porta está aberta. Fica muito mais fácil da gente acessar a nossa fonte em dias de portal. Fica muito mais fácil a gente conversar com os anjos, conversar com os nossos guias espirituais, os nossos espíritos protetores, espíritos de luz. Nossa, faço isso sem saber. Pois é. A gente acha que é sem saber, mas a gente não tem noção de quanto tempo a gente está aqui. Quando eu digo aqui, não é aqui na Terra. o quanto é antiga a nossa alma, o quanto a gente já caminhou nesse mundo da espiritualidade, não é? E é bem isso mesmo, gente. E se tem algo que funciona exatamente como uma espécie de... Olha, falando de uma forma bem simplificada, uma espécie de correio, sabe? Enviando mensagens e captando mensagens, o mundo dos números faz isso muito bem. Os números são os grandes mensageiros do universo. E quando você começa a visualizar combinações numéricas, combinações de números, que isso pode ter muitos significados. Tem muito trabalho para ser feito, gente. E muita gente está se sentindo amarrada. Amarrada. As pessoas parecem que têm tornozeleiras de 100 quilos em cada perna. Elas falam isso para mim. Eu não consigo dar um passo à frente. Eu não consigo terminar coisas que eu começo. Eu tenho um sono. Eu tenho uma letargia, um cansaço. Parece que eu carrego um peso nas costas. Nas costas também as pessoas comentam muito. Parece que eu tenho uma faca enfiada no peito. E aí, o que acontece? é uma vida que não flui. Vida que não flui. Se não flui, não tem amor. Se não flui, não tem dinheiro, não tem saúde. Porque amor, saúde, amizade, dinheiro, tudo isso, gente, são energias. Energias fluem na nossa vida. assim como o teu sangue flui no teu corpo físico, tudo que caminha por canais, nós também temos os canais energéticos. E é por esses canais energéticos que essas energias fluem. Algo tem que entrar dentro de você. e a energia reiki, por exemplo, é algo muito poderoso para isso, né? Para os praticantes de reiki, eles sentem uma mudança incrível na vida quando eles começam a fazer a auto-aplicação. Mas, hoje em dia, que eu lido com tantas pessoas, olha, só nos meus cursos, eu já tive mais de 1.600 alunos aqui, online, no curso de formação. em numerologia cabalística, que é um curso onde eu convivo muito mais tempo com os meus alunos, né? E aí, eu venho tendo essa experiência de 2016 para cá, são seis anos que eu ministro aula de numerologia para muita gente, e é uma transformação incrível que as pessoas têm quando elas começam, quando elas entram no universo dos números. Beijos!